E aí meu povo boa tarde chegando aqui na eletrics o que será que vai acontecer Galerinha estamos aqui mais uma vez na eletrics já falei para vocês da eletrics não preciso falar mais porque todo mundo sabe o que é eletrics e onde fica eletrics e a gente está com o Marcio E olha vamos fazer o unboxing aqui do primeiro MSX que sai oficialmente aqui pela eletrics E a dona Isis vai abrir a caixa vamos lá ver o que tem dentro Vamos ver o que tem dentro, será que é coisa boa? Estou aqui assistindo Aqui não, Marcio Marcio, por favor Vamos lá Marcio já vai na iluminação É, mas tem que ser assim Está acostumado a abrir 5k é tudo que derou o ovo isso aqui Surpresinho aí Tem mais um hein É, não os nossos aqui do lado Vai ter a caixinha dele É, e essa aí é a caixa dele Deixa eu virar É, e essa aqui é difícil de tirar sem Fazer isso aqui agora Eita frio Aí sim É, aí sim Ah, vou fazer com isso Olha a caixa dele Olha só Olha só E aí E aí o Johnny chega Vai ter que pegar Olha o finalzinho no unboxing Pelo Ae eee A bem Olha a Daê E aí E aí Só pra esclarecer, pessoal, que a galera maior que não vai me ver com ele vai falar o que a Isis fez com o Monociclo. É do Monociclo, tá? É do Malco. É do Malco! Um beijo pra ele. Parabéns, o seu abençoou. É isso aí. Parabéns, Malco! Que mais! Beijo! Obrigado. Acho que ele dá mais minha face, viu? Criança feliz, feliz a cantar, alegre embalar seu som infantil. Oh, meu bom Jesus, nananana, do nosso Brasil. O Monociclo. É. O Chiricão começa a aguardar pra pegar o Monociclo. É, o Monociclo. É, depois vai acostumando. É, ele se acostumar com coisa boa também, né? Não vai ficar confortável, né? Hoje o Chiricão começa a aguardar mais um fácil de processo. Gostei mais dele que eu não fiz. É alto a pedaleira, acho que é pra isso, pra fazer freestyle, caramba, entendeu? Essa pedaleira é uma pedaleira que não pega na curva nunca. A ideia é não chegar tão próximo dessa parede. Nunca. A altura, tá assim, ó. A distância que tá do chão. É muito alto, viu? Acho que dá pra você fazer umas curvas bem fechadas. Você ainda não ganha essa destreza de 100%, cara? É, o bagulho é speed, viu? É speed, tá, cara? Pra me acelerar e... Não. É o melhor, Binho. É o melhor, Binho. Parece ser punha pedaleira, mas não é, né? Você vai acostumar, Binho. É costume. Essa pedaleira é costume, né? E aí tem uma resposta, né? Qual que é essa aí? Ih! Hum! Hum! Hum. Um peregrido. É ali, depois você pega... Ligou a luz? Aê! Manobra, manobra, manobra Manobra, manobra, manobra Manobra, manobra Manobra, manobra Manobra, manobra A baliza do navio Música Música